Vem de muito, né, o apelo de que você tem algo como anti-envelhecimento, né, essa cultura de que você, ao tomar algo, ao fazer algum procedimento, você vai evitar o envelhecimento. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. É tão importante falar disso e tão novo também, né, doutora Carolina, a gente demorou um pouquinho pra discutir esse termo anti-idade, anti-age, a gente costuma ver muito nos produtos de beleza, né, doutora? Ah, isso aí a gente vê muito, né, inclusive é um dos grandes mercados, né, que vende justamente essa fórmula milagrosa, vende muito, né, o apelo de que você tem uma que você tem algo como anti-envelhecimento, né, essa cultura de que você, ao tomar algo, ao fazer algum procedimento, você vai evitar o envelhecimento. Como se a gente pudesse parar o tempo, mas não podemos, né, doutora? De jeito nenhum. O tempo tá aí e se a gente só não vai envelhecer realmente é se morrer de jovem, né, como diz o velho ditado. Então, a gente vai envelhecer. A grande questão é que, de fato, a gente deve buscar sempre envelhecer de forma mais saudável, mais fisiológico possível, né, e nós sabemos que envelhecimento traz, sim, algumas mudanças, alguns impactos na nossa vida. E tem formas da gente tentar minimizar, né, mas não é que seja a gente vai evitar o envelhecimento. A gente vai buscar otimizar esse envelhecimento, dar vida ao tempo de vida que a gente tem, né. Eu acho que é essa a diferença, que os produtos eles vendem como se fosse realmente ruim, de toda forma ruim envelhecer, né, não mostra o lado positivo. É verdade, é verdade. E o pior, né, além de tratar o envelhecimento como uma coisa ruim, que deveria ser evitada, né, como se isso fosse possível, ainda, às vezes, usam de imagens adulteradas, né, doutora, imagens que passam por Photoshop, quer dizer, a gente, às vezes, ainda por cima, compra uma imagem ali que nem é verdadeira, né. Sim, Juliana. E outra coisa, cada pessoa tem uma realidade, né, ao mesmo tempo que eu acho muito saudável os artistas, né, as artistas estarem trazendo, né, aos seus 50 anos, seus 60, 80, né, 90, como elas estão bem, né, como estão ativas mentalmente, profissionalmente. Por outro lado, não é grande parte da nossa população que vai ter acesso a todas essas condições para chegar nesse envelhecimento e realmente diferenciar entre, ah, você estar bem fisicamente, sem ruga, barriga trincada, né, como falam muito, e, por exemplo, uma Fernanda Montenegro, uma Laura Cardoso, em que já estão lá pelos 80, 90 anos, têm as suas rugas, mas são idosas ativas, né, com uma mente super sagaz, em que são inteligentes, principalmente porque elas não se deixaram comprometer por aquele lema antigo, né, que velho, lugar de velho é em casa, é assistindo televisão, é fazendo tricô, e o lugar do idoso é onde ele quer, onde ele quer estar, o que ele quiser fazer. Eu sempre falo para os meus pacientes que não é a idade que vai te limitar, é você mesmo que vai limitar, você é que vai impor as suas próprias limitações, e a gente vê cada vez mais é importante, a gente está sempre aprendendo coisas novas, ter novas experiências na vida, isso é fantástico, é isso que realmente vai trazer um bom envelhecimento. Doutora, ou seja, pelo que você está falando, envelhecer bem é uma coisa que vai muito além da estética, né, o que você passa de dicas para os seus pacientes que querem envelhecer bem, né, ou que já são, já estão já na terceira idade, mas que querem melhorar a sua qualidade de vida? A gente tem alguns pontos sempre muito marcantes, né, primeira coisa, a gente também, mente são, mas corpo também são músculo, nós temos que fazer músculos ao longo da nossa vida, então, de fato, fazer exercício de força, né, o exercício resistido que a gente chama, pilates, musculação, função anal, uma yoga, não é tanto, mas tem um pouco, né, então, são exercícios que vão levar ao aumento da sua musculatura, e hoje a gente vê que o músculo, ele é um órgão, quase um órgão endócrino, que ajuda tanto a gente manter nossa mente, nossa memória, nosso metabolismo, nossa imunidade, então, vamos tentar fazer músculo aí, ao longo da vida. E o que garante a nossa mobilidade também, né, doutora, que é uma das questões que a idade acaba prejudicando, né? E, Juliana, falam muito assim, ah, eu tô com dor no joelho, eu não posso fazer, ao contrário, é justamente o fortalecimento muscular que vai diminuir suas dores, precisa fazer o exercício, alimentação balanceada, né, não que seja restritiva, mas uma alimentação balanceada, tentar sempre comer comida de verdade, como a gente diz, e não os industrializados, sempre manter o aprendizado, então, não para a cabeça, aprenda coisas diferentes. Uma dona de casa, altamente aprendido a cozinhar, cozinhe coisas diferentes, aprenda receitas diferentes, né, saia de casa, aprenda coisas novas, essas experiências são muito importantes. E as amizades, hein, doutora, eu fico pensando se as amizades também não ajudam a gente nessa nossa fase da vida, nem que as coisas às vezes estão diferentes, os filhos já estão cuidando da própria vida, às vezes já estão distantes em outras cidades, não sei, e aí se isso também não é um fator, assim, de trazer uma qualidade de vida para as pessoas? Sim, é importantíssimo. A gente fala, o outro ponto é a socialização, né, então, algumas pessoas têm uma personalidade de gostar de se isolar, mas isso no envelhecimento vai ser negativo, vai trazer um impacto negativo sempre no envelhecimento, então, você manter essa socialização, boas amizades, amizades que lhe agreguem, que lhe deixem felizes, mesmo que ao longo do tempo você pode só perder algumas amizades, esteja disposto a fazer novas amizades, né, então a socialização também é muito importante, cuidar das doenças crônicas, né, tomar as medicações também do jeito certo, para controlar a pressão, o diabetes, também isso é muito importante. Perfeito. Doutora, você percebe, assim, que nos últimos anos, principalmente da pandemia para cá, até que esse preconceito com o envelhecimento, principalmente por parte das mulheres, isso perdeu um pouquinho a força, assim, as mulheres estão deixando, às vezes, seus cabelos mais brancos, aquelas que querem, assim, né, as mulheres têm questionado esse termo anti-age ou anti-envelhecimento, isso você percebe também no seu consultório? Juliana, eu te falo o seguinte, eu acho que isso muda muito também das regiões, tá? A nossa região, aqui no Amazonas, nós temos um envelhecimento mais recente, a gente teve um envelhecimento populacional, começou a partir da década de 80, né, no Brasil foi a partir da década de 60 para 70, então a gente tem aí uma população por volta dos 70, 80 anos, que ainda se subvaloriza muito, sabe? Ainda aquela crença realmente do que é, eu sou idoso, é isso mesmo, acabou meu significado, meus filhos já estão criados, eu não preciso mais nada nessa vida, né? Então, essa mudança, eu acho que eu vejo muito pouco ainda aqui, sabe? É uma ou outra pessoa que está, assim, na faixa dos 60 anos. As mulheres, entre os 60 e 50 anos, a gente vê um pouco mais, eu acho que está crescendo, né? Principalmente agora com esse movimento das artistas que estão falando mais, isso é muito bacana, eu acho que isso está mexendo e está realmente fazendo que as pessoas e as mulheres, principalmente, se valorizem, né? Mesmo 50, 60 anos chegando aí, se valorizem mais. Nossa, é importante você colocar isso, né? Porque realmente, né, o Brasil é tão grande, né, doutora? E as realidades, elas contam muito, né, nessa questão, não tenho dúvida. Isso que você colocou também das artistas, isso é muito interessante, porque eu vejo, inclusive, nas redes sociais, assim, como a gente já vê mulheres maduras, mulheres idosas sendo influenciadoras, né? E conversando ali com outras mulheres, trocando ideias, né, essa troca muito importante e sendo um exemplo também, porque não adianta, né, a gente querer só seguir garotas novinhas com outra pele, com outro corpo e querer se basear naquilo, né, doutora? Não dá, né? É, não, são muitas realidades, né? Você se comparar em termos da sua vida mesmo, do seu dia a dia, da sua capacidade econômica, mas também profissional, familiar, é um contexto totalmente diferente. Cada um tem sua realidade, que a gente não vai poder ficar julgando e comparar. Ai, poxa, eu não tô assim, então quer dizer que eu sou pior, né? Porque eu não envelheci daquele mesmo jeito, né? Eu acho que a gente tem que buscar o nosso melhor, né? Você tem que buscar, sempre tentar fazer o melhor pra que você tenha saúde, né? Pra que você possa viver o que a gente chama de longevidade ativa, preconizado pelo OMS. E realmente a gente buscar ficar bem, né? Ativo, inserido na sociedade, poder participar da vida, né? Na sociedade, que a gente ainda tem também muitos entraves, né? Empreendedorismo, que ainda tá também aumentando, mas ainda falta aumentar muito mais, né? Os empresários, quando eles lançam, né? Um restaurante, ter acessibilidade, pensar nesse público, né? Que tá crescendo, acho que a gente ainda tá engateando, mas estamos indo. É essa esperança. Não, sem dúvida. Esses dias eu vi aquela atriz, a Beth Goffman. Ela posou sem filtro, sem maquiagem, sem botox, né? E ela falou sobre envelhecimento, sobre esse excesso de procedimentos estéticos que às vezes deixam as pessoas com o rosto muito diferente do que elas eram e ao mesmo tempo todas muito parecidas, né? Nada contra, cada um faz o que quer da própria vida, né? Claro. Mas, de fato, rola mesmo essa questão de ficar, ter uma certa, um padrão, assim. Também é uma coisa que me chama a atenção, né, doutora? É, a gente sempre tem que ter cuidado com o excesso, né? E você entender qual o teu objetivo ao fazer esse procedimento, né? Porque, por exemplo, dentro dos procedimentos estéticos, existem alguns procedimentos que é pra melhorar a elasticidade da pele, que é pra melhorar a qualidade da pele. Bom, isso é uma coisa, né? Outra coisa é você ficar afinando o nariz, fazendo cirurgia plástica, né? Até onde vai, né, você mudar? Você entender qual a sua motivação, porque às vezes você tá querendo preencher um vazio, uma falta de significado na sua vida por procedimentos estéticos. Então, aceite-se, esteja muito bem com você pra você definir. Não, eu tô muito bem, eu só queria isso aqui, é pontual, é pra isso, isso e isso. Tá tudo ok, siga em frente, viva feliz, né? É, a gente não pode nem recriminar, porque tudo isso é fruto de um padrão que nos é imposto há muito tempo, né, doutora? E é como se a mulher, principalmente as mulheres, né? É como se ela chegasse ali na menopausa, depois da menopausa, como se ela perdesse, de certa forma, o seu valor no mercado de trabalho, o seu valor como mulher, né? E, inclusive, o sexo na terceira idade ainda é muito tabu, né, doutora? Então, são coisas que a gente vai aos pouquinhos lutando contra, né? Desmistificando, sei lá. É isso mesmo. O trabalho de formiguinha que a gente vai falando, vai falando, e aí as coisas começam a melhorar. Perfeito. Se torna mais natural mesmo. Perfeito. E sempre bom contar com o apoio de um geriatra, uma boa geriatra, um gerontólogo, né, doutora Carolina? Com certeza. Para ter esse envelhecimento saudável, né? Essa é a nossa função. Estamos aí, realmente, para tentar melhorar o envelhecimento. A gente tem dois grandes objetivos, otimizar o envelhecimento daqueles que não têm ainda doenças crônicas, têm sua capacidade vital excelente. E aqueles que não têm, a gente conseguir recuperar, voltar, dar sentido para a vida, ressignificar o seu envelhecimento, ressignificar o cuidado. Acho que são dois grandes pilares da geriatria, né? E não precisa esperar. Você está caindo, está cheio de caquinhos, né, para a gente juntar. Perfeito. Adorei esse termo de ressignificar o envelhecimento. Vamos juntas nesse processo, viu, doutora? Vamos sim. Um abraço. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigada, doutora, pela participação aqui conosco. Tá certo, Juliana. Obrigada aí. Um abraço enorme. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.